O que é isso? 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 Eu vou agradecer... 부드�la... aqui em Alacaju, pelo GBG Alacaju, que é o Google Business Group, é um programa independente do grupo, só que apoiado por ele. Então, aqui, esse evento, especificamente, a gente tem um apoio do grupo, que veio aqui, que trouxe o independentismo pra cá, certo? E também o Senado, que ofereceu esse espaço, ofereceu esse conteúdo pra gente, que tá sendo parceiro com muita gente, certo? A palestra que a gente vai iniciar a nossa base aqui é o princípio de inovação do Google, com o Rodrigo Barra, que é o gerente do programa, a maneira latina do grupo. Ok? Eu espero, normalmente, que vocês sigam a contar, a perguntar, a ideia aqui é interagir e gerar conteúdo, gerar experiências, certo? Eu vou chamar o Rodrigo Barra, uma boa palestra pra vocês. Bom, bom dia, pessoal. Bom, eu já falo do Rodrigo. Eu trabalho no Google tem mais de 8 anos, praticamente mês. O Google tem esse projeto chamado Google Business Group, que é grupo de negócios do Google Group, que fomenta o compartilhamento de conhecimento sobre como fazer negócio através da internet, através de tecnologias do Google, através de comunidades locais. Então, no caso aqui, em Aracaju, a gente tem um Google Business Group, Aracaju. E, se eu não me engano, esse é o segundo evento de vocês, não é isso? E, para esse segundo evento, a gente está também suportando eles. Eu estou aqui para poder dar uma palestra, que é uma coisa interessante que eu acho que vai vir algum valor para vocês. Bom, então, a ideia da palestra é falar sobre os princípios de inovação do Google. O Google, hoje, é uma empresa... E, como todo mundo sabe, é uma empresa constitucional, uma empresa muito importante. Eu não me engano, eu acho que tem mais muitos funcionários. E, como todo empreendedor, enfim, os tomados de decisões começam a ficar cada vez mais complicadas, começam a ficar mais bem. Tomar uma decisão desenvolve muitas pessoas. E essa tomada de decisão, a gente pode fazer muito tempo, todo mundo leva muito tempo para ser lançado, ou uma adaptação do produto, leva muito tempo. Então, no Google, a gente tem que evitar o máximo nisso. A gente tem que evitar o máximo, tornar um elefante junto com o peixe, para se movimentar em algum tempo. A gente quer continuar mantendo essas massas sujadas, para quê? E, portanto, ailleurs que só você, quando estivesse vendo a assinatura PDF, entre outros, O carro telefones são então, provavelmente, durante conhecimento. Você está gastando ânsito e você está bem nickel oplus. Tre〇lo aérea, perdão. Então, a majoridade ta me d BSL families também. Mas é engraçado que, mesmo no início, as pessoas tinham uma certa dificuldade de usar esse postamento. Antigamente, as pessoas chegavam, real, com essa caixinha de busca, digitavam uma frase inteira. Meu problema é esse, 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 esse. Como é que eu resolvi? Ajudarava que a gente, milagrosamente, interpretasse essa frase e peça uma resposta. Mas o fato é que, por passando o tempo, as pessoas habituaram, hoje em dia, tudo que guarda isso e acha que isso não é um problema. Então, é muito fácil usar. Só que é interessante que, fazendo com que o Google seja fácil, é extremamente difícil. Nosso esforço de fundador, na verdade, seria, na verdade, devolucionar a forma de você buscar a informação da internet, porque eles viram uma nova forma de você organizar a informação. Através de novos matemáticos complexos, que eu vou ligar em detalhes aqui, uma nova forma de organizar a informação disponibilizada para a plataforma que tornou tudo muito simples. por trás disso, tem centenas de milhares de computadores por trás disso. E você sabe aquela pergunta que você tem. Centenas de pessoas pensando como é que eu consigo responder essa pergunta do usuário de uma forma eficiente. Ou seja, tem um trabalho muito grande por trás. O interessante é que, por incrível que pareça, são poucas as pessoas, não são poucas as pessoas que sabem, mas não são poucas as pessoas que sabem, mas não são poucas as pessoas que não são as pessoas. A gente tem, por exemplo, proveitos. O Google é muito mais do que isso. Hoje em dia, se você olhar o leque dos fontes que a gente tem que ouvir em todos os meses, mas hoje, como eu disse, ainda hoje, a gente é simbora de puxar. Então, a gente tem a nossa plataforma de e-mail, que é um pouco mais disponível. Nesse caso, ela já é um pouco mais conhecida. Mas a gente tem outras plataformas gratuitas, por exemplo, de Office, pouquíssimas pessoas conhecem. A gente tem a nossa plataforma de videoconferência gratuita, que são poucas as pessoas que conhecem. Uma casa, a gente está usando ela agora, para disseminar essa palestra. Ou seja, tem uma série de coisas acontecendo. A gente tem uma plataforma de blog, a gente tem um Android, que as pessoas já conhecem. A gente tem um Google em casa, a gente tem um Google em casa, a gente tem um Google em casa, tem uma série de coisas que a gente tem lançado. É interessante, é que quando a gente lança esses produtos, como hoje, a gente é muito grande, tipo, e como uma grande empresa, com toda a complexidade de análise de decisão, vem aquela questão, como ter um Google? Como continuar, mesmo que eles sejam grandes de informação, como continuar no fundo do sucesso? Como continuar indo para frente, indo para frente de forma segura, indo para frente de forma consistente, indo para frente de forma crescente. Como a gente consegue manter esse mundo? E... Só um minuto para dar uma série. Não, 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 não. Antes de ir com a gente a boa parte daχal壮ia, então vai vir para frente de uma série de Sem dúvida. Eu não vou pegar mais tempo. Que realise. A forma que a gente consegue manter esse mundo é através da invocação. É esse que é o ponto principal, o inovar, o termo congelado. O engraçado é que quando a gente fala em inovação, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, cada um de vocês provavelmente vai me dar uma definição de inovação. Se você procurar no Google o que é inovação, você vai ver que existem mais de três milhões de resultados que falam sobre inovação. Existem várias formas classificadas de falar de inovação. Algumas pessoas consideram inovar significa simplesmente você evoluir. Eu, particularmente, não recolo muito com essa afirmativa, porque se você está evoluindo toda hora, você não vai inovar. Imagina uma vela, uma vela, um papel que você tem, que você sente. Ela existe há quantos milhões de nomes. Provavelmente você está evoluindo, a tecnologia de fabricar vela e tudo mais. até hoje, desde que você evolui, é possível fabricar a melhor novela do mundo do que você não deve. Para mim, inovação é ideal, né? Para mim, inovação é você pensar em diferentes soluções para um problema que existe. Uma das outras coisas que a gente sabe é que inovação nunca para. Eu estava olhando para esses lives aqui, esses lives, eu acho que tem seis meses, já para desatorizar. Esses números que eu estou mostrando aqui estão desatorizados. Eu vou tentar colocar um ponto que eu tenho na minha cabeça, para tentar passar por você. de repente, eu gosto muito de fazer o problema com você. Eu me lembro do momento que você faz uma coisa, mas eu vou tentar captar um problema. Eu tenho um problema. Eu penso que isso. Eu acho que eu tenho milagreio de um problema. Eu tenho algumas coisas, eu tenho uma boa presença, mas eu tenho que serão um problema. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O que acontece? A gente adaptou, lançou o Google Plus, era uma outra iniciativa nossa de tentar trabalhar com redes sociais no mundo, no diálogo. Foi desfacaso. Não deu certo. E aí o que acontece? O que é que a gente fez? A gente adaptou de novo e lançou o Google Plus, a nossa rede social. Hoje, o Google Plus foi associado com um gigantejo de sucesso. Tem, se eu não me engano, o último número oficial deles é o segundo dados extremos. Ele é o segundo maior rede social do mundo, na frente do público, por exemplo. Desde os lados, a gente... Então, o que acontece? Se a gente tivesse decidido desistir da nossa primeira tentativa de se fazer uma rede social, a gente nunca teria chegado a um número. E aí é o primeiro estilho de informações, que é uma coisa muito avançada. Tão avançada que só mete o resultado. Entendeu? O que é o Buzz? Não deu certo. Com ele e outros motivos. Adaptou de novo a nossa produção do Google Plus e acertamos bem. Adaptar ideia significa você pegar um conteúdo que você tem... como, por exemplo, o Google Maps, que eu imagino que... Quem conhece a versão do Street View, aquela versão de rua do Google Maps? Então, na verdade, aqui em Aracaju já está disponível Street View. Então, você entra no mapa de Aracaju, você entra numa rua e você diz eu quero ver a imagem daquela rua. Ele tinha uma afirmação. Aqui é um exemplo de Paris. Você colocou seu menino virtual aqui e diz, olha, eu quero ver a visão da rua para cá em Paris. Qual é a visão que você tem? Você tem a visão da Correia. Então, isso já é um produto que já foi inovador, né, esse instante aqui, já é algo inovador, de você colocar e você mapear em termos de fotos todas as estradas do mundo, já é algo inovador. Mas alguém virou e disse, espera aí, posso usar exatamente essa plataforma desse produto, exatamente isso. Só que ao invés de mostrar mapas, eu posso mostrar uma coisa diferente. Eu posso mostrar arte. E a gente lançou o quê? O projeto de arte do mundo. O que é o projeto de arte do Google? A gente fez um mapeamento das principais obras de arte do mundo. E aí a gente permite com que as pessoas, através dessa plataforma, aquele arquivo que está escolhido, você navegue para um museu virtual e você olhe em detalhes. da arte, dos detalhes da arte, das principais obras de arte do mundo. Você consegue dar um zoom aqui, ele é um detalhezinho da pintura. Você consegue enxergar exatamente qual era a técnica que a pessoa usava nesse barco. Então, se você é um apaixonado por arte, você tem acesso a essa coisa. Outra coisa que eu adoro, irmão, isso daí é algo que eu realmente amo, o princípio de compartilhar. Eu não consigo imaginar uma empresa tão aberta como a nossa, onde toda a informação que eu produzo, que eu trabalho, todo o projeto que eu trabalho, está disponível internamente para qualquer funcionário. Os resultados, o que eu acertei, o que eu errei para disponibilizar. Isso é uma procura da empresa. A gente faz questão disso. Por quê? Porque eu não represento a empresa e eu posso sair da empresa. Até o momento que eu saio da empresa, aquela informação vai continuar lá. O canal não vai estar perdido. E não só isso. Eventualmente, com a empresa, nunca uma empresa global, mas eventualmente pode ter alguém que queira trabalhar num projeto meu que esteja morando lá no Japão, quase. Isso literalmente acontece. Hoje, eu tenho seis pessoas trabalhando dentro da empresa, como voluntários. Eles não são os funcionários deles. Funcionários que são de outras partes do mundo. Certo? Só que o que acontece? Eles foram internamente no nosso sistema MEP, e disseram, ah, eu estou procurando um produto de educação. Não era uma educação na América Latina. Eles encontraram a minha página, encontraram os meus projetos, mandaram para mim, falando um livro, adorei meu projeto e tal, e eu gostaria de me dedicar tudo isso, por exemplo, nesse projeto. E eu cedei… Você só consegue isso se a informação é completamente aberta. Então, aqui, por exemplo, aqui é um exemplo do que a gente compartilha, o currículo de todos os funcionários. O que cada funcionário gosta de fazer, por exemplo, eu hoje, na área de educação, eu trabalhei no meu mestrado em ciência da educação, e o meu mestrado em ciência da educação é de uma área extremamente específica, mas está lá no meu currículo. Está lá registrado. Se algum dia, algum engenheiro do aluco virar, quiser trabalhar nessa área específica e procurar quem do Google tem um conhecimento nessa área, eu vou aparecer com ele. E ele consegue entrar em contato comigo, ele consegue ter uma ideia de que eu consigo ajudar ele. Então, toda a informação, ela está na minha. Fora isso, pode infunde quem é da educação, sabe que todo produto que a gente lança, não é da educação, não é da educação, não é da educação, não é da educação. Então, eu, como engenheiro do Google, consigo entrar no código de fonte do Google Plus, por exemplo, ver o que está acontecendo. Consigo entrar no código de fonte de todos os produtos que fizeram. Isso é uma coisa fantástica. Porque às vezes o que acontece, o cara entra, o cara apaixonado entra com o produto e diz que, por favor, ele está errado. Mas é melhor se você fica assim. ele vai lá e sugere essa correção para os donos do mundo, o que pode acontecer. Então, como eu falei, a gente compartilha objetivos, a gente compartilha uma série de coisas. Eu tenho uma elatória semanal. O que é uma elatória semanal? Toda sexta-feira, antes de fechar a fábrica, eu chego lá. Cinco, seis meses, no máximo. O que eu fiz nessa semana? Fiz isso e isso. Eu tenho que ser o mais suficientemente possível, o mais ou menos, no máximo, a informação possível. O que existe nisso que manda esses termos? Fica arrasadado. Qualquer pessoa pode chegar, clicar no meu nome, o que é que o Rodrigo, eu estou fazendo nos últimos seis meses, e ele vai entender exatamente o que eu fiz nos últimos seis meses. Vai saber aonde eu estou tendo dificuldade no meu projeto que eu vou colocar lá, tiro dificuldade nessa parte e tal. Então, as pessoas têm essa informação. Os dados já ensinam todas as decisões. Isso é interessante porque a gente tem vários exemplos de que a sua opinião e a minha opinião não vale nada. Vai a opinião da massa das pessoas. E aí, há muito tempo atrás, logo quando a gente lançou nosso produto em casa, que era um editor de fotos, a Justina, essa era a página do que casa. Essa era a página principal do que casa. E a página principal do que era o seguinte, uma imagem vai ter uma imagem. Tinha uma imagem aqui, tinha as informações sobre o produto aqui, aqui você podia clicar por causa do produto aqui. E o que a gente descobriu? A gente descobriu que uma imagem não vale mil palavras. A gente começou a fazer um monte de testes. Um monte de testes. Começou a pegar parcela dos nossos usuários que acessavam a nossa página e começou a fazer testes. Ao invés de mostrar aquela página original, a gente mostrava uma versão um pouco diferente na página. A gente olhava para a reação do usuário. Qual a reação do usuário? O outro ou não ia? Não foi o único. Vamos tentar uma outra parte. Vamos tentar uma outra. E a gente foi fazendo testes e umas testes. A gente não fazia esse teste com todos os usuários. Não. A gente pegava lá, meio por cento dos usuários vão ver a reação de teste. E aí, qual foi ele? O que aconteceu? Esta versão, ele não tem imagem, gerou trinta por cento de uma mágica ao longe do nosso produto do que aquela versão que tinha imagem. Não adianta alguém virar para você e falar, olha, você tem que fazer uma página e essa página tem que ter imagem do lado esquerdo, que assim que o usuário faz, assim que o usuário gosta. Percebe, não tira. As pessoas não têm ideia do que ela é uma forma. Você pode se lançar, você pode aplicar outra parte de primeira página quando você lança. Talvez você não tenha experiência em mim. Você tem que lançar uma página, você tem que pensar quais são os melhores princípios, os melhores técnicos, as melhores abordagens, aí você lança o trabalho. Mas, certamente, ela não é a melhor parte. O que você faz? Lançou, agora começa a ter que testar. Começa a coletar dados. Toda e qualquer modificação que a gente faz hoje é baseada em dados. Você sabe exatamente o ângulo que a gente vai ter no final, na modificação. A criatividade melhora consiste em que o ângulo restringe a gente ou limitam a gente. Então, na verdade, uma das coisas interessantes que existem dentro de empresas, você sabe, o que é esse ângulo, esse ângulo internacional, e todas essas questões, todos os recursos que a gente tem que ser realmente imediatamente mensurados para evitar o quê? Para evitar as pessoas, olha, tem esse produto aqui, despega ali milhões de dinheiro nesse produto e vê o que ele vai dar. Não funciona. entendi pertence muito. Então, essa questão, é... ... entering isso, mas eu quero fazer esse ângulo internacional, you Sally... Como é que eu consigo chegar na mesma solução, gastando menos ou menos recursos? Eu acho que o brasileiro é fantástico. Eu acho que o brasileiro aqui no Brasil é uma das pessoas que mais pensam assim, você literalmente vê isso. Você vê aquele único, pequeno empresário com soluções fantásticas que um americano nunca pensou em fazer. Por quê? Porque ele literalmente está com um depurso super impacto. Ele não tem margem para cometer erro. Outra coisa que eu gosto muito dentro da empresa é o que a gente chama de trabalho de 20%. Todo mundo dentro da empresa pode dedicar 20% do seu tempo para fazer o que gosta. Desde que esteja relacionada com um negócio do seu emprego. Então eu estou dentro da empresa, eu tenho a minha área de educação, mas eu posso simplesmente pegar 20% do meu emprego e falar eu gostaria realmente de trabalhar num projeto de educação social especificamente nessa área. Eu vou conversar com o meu gerente, se o meu gerente olhar e falar, se está alinhado com o negócio da empresa, vá lá e faça. Então, essa é uma grande vantagem porque você pode trabalhar numa profissão que a gente gosta. Muitas vezes, na sua carreira, te leva a algum lugar em que você vive e diz, pô, eu gosto do que eu estou fazendo, mas a minha paixão é a naquela. E aí você não tem poucas questões de história da sua carreira, você não tem chance de trabalhar naquilo que você mais ama. Dentro do mundo, a gente dá essa possibilidade. Qual é a consequência disso? A consequência é que vários produtos nascem por causa dessa paixão. Então, se você olhar, o tradutor, o grupo nascer através de um projeto de 20%. Algumas pessoas olharam e falaram, poxa, por que o grupo não tem um tradutor? Ah, não sei, então vamos trabalhar, vamos. Vra, o lado, o povo já deu, o dia da missão faz, o dia da missão faz, o dia 4, pode trabalhar na descrição desse dia. O Google Notícias nasceu da mesma forma. Se alguém virou esse dia, o pessoal consegue coletar coisas, notícias dentro do mundo e disponibilizar para as pessoas de uma forma mais organizada. Nasceu também desse 20%. A sugestão do Google, que hoje o pessoal usa para fazer piada, você começa a digitar aqui e vai aparecendo o que os usuários normalmente buscam, nasceu de um problema de 20%. que a corporação virou disso. Nós precisamos de uma funcionalidade como essa. Não, não foi isso. Foi uma decisão de parte para si. O funcionário, lá embaixo, o engenheiro, lá embaixo, o periodista quer fazer isso. Ele fez e se tornou um grande produto. A outra coisa interessante é, além dessa limitação que a gente tem, a gente está sentindo dificilmente você inventa um grupo gigantesco, dezenas e dezenas de pessoas. Em geral, os textinhos são pequenos. Dez pessoas, quinze pessoas, quanto cada vale de um determinado projeto. Porque é assim, tendo esse tipo pequeno, a gente sabe que a interação entre o time é grande. E essa ingratividade não interessa as ideias, essa simplificação das ideias já é melhor o resultado. Uma das coisas que a gente trabalha muito é tentar sempre com outros textinhos pequenos. Então, cada time de projeto, cada projeto tem um time pequeno. E existe essa regra do seu RG, de alocação de recursos, que eu também acho fantástico. O que é essa regra do seu RG de alocação de recursos? Ele fala o seguinte, 70% dos dois recursos que eu tenho. Quando a riqueza do mundo gera, eu tenho que devolver essa riqueza, 70% dessa empresa, 70% dela, eu tenho que devolver os produtos principais do mundo, aqueles que sustentam a empresa. Propaganda online, busca, etc. Quando é aquele que sustenta a empresa, 70% do meu produto, tem um produto que custa a empresa. 20% para questões, para novos produtos, novas oportunidades, com um potencial de sucesso muito grande. Então, é óbvio, a gente faz um mercado de mercado, a gente olha de caramba, se eu lançar esse novo produto, a chance tem que Então, ela pega 20% do recurso da empresa de arquitetura, e os outros 10% do recurso é para coisas loucas e selvagens. Literalmente, coisas loucas e selvagens. E o que são coisas loucas e selvagens? É um carro que dirige sem o condutor, sem autorista. E o que é que tem esse ideia? Quem foi que assistiu Jackson? Aí ele virou e disse, não, é que ela precisa de vestir sem autorista. Mas alguém que tem esse ideia, alguém que vendeu as ideias lá dentro, tinha ele o curso para isso. E a gente campeou os Martins. Martins está uma piada, você consegue entrar numa... Não sei se esse intercísseco do Martins, mas a gente campeou Martins. Chegou lá, pegamos todas as fotos da NASA, colocamos lá, disponibilizamos para qualquer pessoa. Quer conhecer Martins? Vai lá. Aqui, para disponibilizar. Projeto lunar, se não me engano, esse projeto aqui é a primeira empresa particular que conseguir chegar na Lúcia, e o Google vai dar um prêmio para essa empresa. Estão dando aquele prêmio que fica ali longe. Esse é o barilho. O que é que isso tem a ver com o negócio da empresa? A gente acabou de lançar um negócio chamado Moon Glass. Por isso quem não sabe é o nosso chefe de modo servido. É um óculos que permite você ter a realidade. É um óculos que ele simplesmente projeta no teu olho informações para você saber. Você está andando no meio da rua, ele vai te avisar, olha, sabe aquela padrinha que você gosta? É aqui do lado. Ele está andando no meio da rua, você recebe uma ligação de uma pessoa. Você vê, uma videoconferência, você está lá andando com a videoconferência da pessoa. Uma notícia aconteceu, uma mensagem que vai receber da sua mãe, do seu pai, é projetada no teu olho. Ou seja, é a tecnologia que a gente chama de tecnologia que a gente mexe. Você não dá para quê? Já parou para pensar quanto tempo leva? Eu que sou pai, meu filho está correndo. Que lindo, meu filho está correndo, quero te dar uma foto. Peraí, meu celular. Desbotei meu celular, tipo, já passou. Está correndo. Um óculos, com esse óculos que foi enviado, se diz, óculos, tirou a foto, tirou. Ele saiu falando, você está olhando e ele tirou a foto. Dá um abraço. Esses projetos nascem desse poder, desses 10%. Aonde é que a empresa vai dar de inicio nisso? O que é que a empresa vai dar de inicio nisso? Umas são coisas bacanas no sentido, coisas novas. Recentemente no Google I.O., que é a nossa maior conferência mundial, que a gente demonstra todas as nossas tecnologias e tudo mais, O Larry, que é o nosso senhor, é o nosso subitivo, o principal, falou que as empresas deveriam se concentrar, deveriam parar de brigar entre elas e deveriam pegar esse tempo que elas gastam brigando entre elas para aplicar coisas novas, coisas como esse sistema. O que são coisas novas, o que são coisas como esse sistema? É um carro que dirige o seu sistema, é um óculos que não houvesse isso. Você ter a oportunidade de levar as pessoas em um futuro. São coisas que não existem, isso vai dar dinheiro, eu não sei. Mas a gente está sempre continuando, a gente está sempre pensando e tentando de abrir. Oitavo princípio, vou tratar atletas. Dentro do grupo, se você olhar, na maioria dos engenheiros do grupo, na maioria não, mas uma boa parte dos engenheiros do grupo são doutores. Tem doutorado, repara. Mas por que a gente contrata doutor? Porque simplesmente o cara que tem tipo de doutor é um cara bom? Não. Não tem nada a ver. Todo mundo que é contratado em empresa segue exatamente o processo de entrevista. E esse processo de entrevista tenta de missar a pessoa de tal forma que a gente vai ter certeza que esse cara, esse cara é bom. Esse cara pensa do jeito que a gente pensa. Esse cara tem que inovar as suas soluções sempre. E, em geral, quem tem um doutorado, que chegou no nível de um doutorado, pensa dessa forma. É, em geral. A gente não contrata doutor porque se ele hoje cai doutor. Não. A gente contrata doutor porque, em geral, quem fez um doutorado pensa como ativista. Porém, a gente contrata esse formato também. O cara acabou de se formar, passa pelo meio do processo de entrevista. Se a gente detecta que ele é uma pessoa que pensa como a gente tem que inovar, não pensar em diferente, a gente contrata. Mas o ponto é, a gente tem que ter certeza que isso cai doutor. E o último processo de inovação é foco no visual. É interessante você falar disso, porque se você para e pensa, e você olha nas empresas hoje, principalmente na internet, você vê claramente, um monte de empresas pensando em como ganhar mais dinheiro. O foco é, não é ganhando mais dinheiro. É esse o foco. O foco é, não é ganhando mais dinheiro, ganhando mais dinheiro, ganhando mais dinheiro. É esse o foco. O foco do Google é, óbvio, porque eles querem ganhar dinheiro. Óbvio, porque ninguém vai tirar a atenção de falar, mas não é ganhando dinheiro. Não, não é. Óbvio que a gente quer ganhar dinheiro. Mas o foco é, qual serviço de qualidade eu vou prover do usuário para manter ele conectado aos meus serviços. E, se ele está conectado aos meus serviços, naturalmente, o foco é ficar melhor usuário, prover melhores soluções para o usuário. Fiz isso, como é que você tem que ganhar dinheiro? A gente não é uma empresa, a gente não é uma empresa de forma aberta, você tem que ganhar. Mas a forma é encaminhada, como é que a gente pensa isso? Como é que a gente pensa na internet? É interessante. Quantas startups tem aqui? Existe alguma startup aqui? Uma. Você, no teu dia a dia, você pensa em ganhar dinheiro ou você pensa em prover o melhor serviço do teu usuário? Meus dois. Mas, no dia a dia, aquele preço, a gente, quando a pressão chega, a gente pensa, pô, vem ganhar dinheiro, vem ganhar dinheiro. Esse é difícil. É difícil fazer isso que a gente está fazendo. É fácil fazer agora. Por quê? Porque a empresa está estabilizada. Mas, uma pequena empresa, na verdade, a mensagem que eu quero passar é, uma pequena empresa, ela é muito difícil ter esse raciocínio. Por quê? Porque, em geral, ela não tem dinheiro suficiente para viver durante dois, três anos pensando num serviço bom para o usuário, e aí depois, sim, vou pensar em ganhar dinheiro. Aí, não. Eu morreu. Eu morreu. Passou dois anos, não tenho dinheiro. É difícil de você ter essa dinheiro de raciocínio. Mas é importante você manter essa, tentar manter o foco nisso, tentar manter o foco do usuário. Se não atender o usuário, não adianta vir muito facilmente. E, para finalizar, correndo tudo muito divertido. Eu amo trabalhar no mundo. Me divirto pra caramba. Toda tarde, cinco e meia da tarde, que eu paro para jogar o vídeo em ponto, o pessoal que está lá. A gente tem as nossas competições. Tem o pessoal lá de São Paulo que tem, que toca bateria dele, etc. Cada um no Google dá uma opção de lazer gigantesca para essas pessoas. É claro que sempre é neto. A gente não esquece que é neto, é uma pena. A gente, como toda empresa, tem energia. Mas isso não significa que a gente tem que ser escravo. A gente tem que ter aquele momento de lazer, a gente tem que ter aquele momento de diversão. Então, é correndo de um vídeo divertido. Aqui é um exemplo desse astronauta aqui. Esse astronauta que eu disse, dá para vocês olharem. Eu disse que ela está dormindo. Ele está em uma câmera maluca, não sei qual é, que ele está deitado aqui dormindo, e sempre jogado de raiva de muitos produtos lá das mãos que vão deixando mais relaxado. Aqui é um restaurante externo que a gente tem. Tem o caso de que lá no São Luís. Mas aqui no Brasil eu vejo também café da manhã mesmo que a gente fosse uma raiva de mim, que a gente vê se fosse sair sem querer que o café da manhã do Google é melhor do que a gente estava de casa. Não sabe como isso chega, problema, quando eu falei isso para ela. Pô, você chega lá, tem café da manhã, tem uma área aberta, você vê o sol lá cedo. É chato. Já estamos lá. É verdade. O que é isso que eu tinha que passar? Esses noutros princípios de como manter a empresa em uma zona? Quais são os pontos principais? Foco no seu lado. A ideia vem de qualquer lugar. Não pense que você vai ter a melhor ideia. Provavelmente não. A probabilidade de você, dentro do teu negócio, ter uma grande ideia, provavelmente é menor do que você parar de pensar entre todos os teus funcionários. Então, leve em consideração todos os teus funcionários que estão pensando e eles podem ter ideias de informática. Compartilhe conhecimento, compartilhe informação. Limite os seus recursos, porque, através dos limitantes dos seus recursos, você é inovador, você pensa de uma forma mais ou menos. O mundo evolui. Vou mostrar alguns dados para vocês. 20% do conteúdo da internet muda toda hora. Toda hora que vamos embora da internet, 20% do conteúdo é conteúdo novo. Se a gente não inovasse, a gente estaria perdido. A gente não seria mais uma empresa que a gente tivesse a qualidade das pessoas. Era isso que eu tinha que compartilhar com vocês. Obrigado. Estou aberto a perguntas. Uma coisa que eu, às vezes, observando o público, também como o Microsoft, tem alguns produtos que você desenvolveu e do nada desaparece. Tem outros produtos que vocês têm um produto bom e vocês não divulgam nunca nenhum. Por exemplo, o Enigráfic, que é um produto que está... Todos os livros do século XX até hoje foram escaneados e não sequer fazer uma correlação do número de palavras. E esse produto existe e não é nem complicado. Como também ter alguns produtos que são lançados assim, rápido e pronto, se muda são tirados. Como aquele Google. . . . via internet, como a gente não escutou, ou a gente tinha perguntas, ou as redes sociais. Tem produtos muito bons que não são divulgados, tem produtos que estão lá, que parecem que estão lá com sucesso e simplesmente desaparecem, mas isso que não tem exatamente como é que funciona. É aquilo que eu falei aqui na apresentação, tudo é da realidade. Se a gente está tirando um produto lá, não tem nem dúvida. Tem produto que nunca foi um sucesso. Não tem escala, não tem escala. Não tem escala, não tem que fazer sucesso. Se algum provider teve sucesso, não vai ter escala. Tem um pouco. É, prova uma coisa assim, né? A gente não divulga dados, a gente não divulga informações, a gente não divulga nada. Mas toda a decisão que a gente divulga é baseada em dados. Então a gente olha o dado e ele diz, olha, não, não está indo bem. Então a gente toma uma decisão, pode melhorar, mas não. E aí a gente tira o produto do ar. E também tem outra questão, que eu acho que a gente tem que fazer um trabalho melhor. Eu acho que existem produtos e principalmente tecnologias que a gente oferece, que não ser melhor divulgados, não são. Eu falo na internet, o usuário tem que procurar e achar. Nem sempre o usuário sabe o que ele está procurando. Ele nunca vai achar que ele não sabe que existe. Isso sim, isso concorda contigo. É algo que a gente tem que melhorar mesmo. A gente tem que você dizer que a gente está melhorando com o Google. Por exemplo, essa tecnologia que você falou, antigamente ela ficava no code.google.com, que era um site específico. Se você olhar esse site, não existe mais. A developers.google.com tem um modelo completamente diferente. A gente está tentando melhorar, a gente sabe que a gente precisa melhorar tudo isso. Mas uma das formas que a gente está tentando melhorar é o produto do SUS. Eu estava conversando hoje com o Cegiorec, e aí a gente estava falando que era tão difícil a gente conseguir mostrar que os usuários, todas as tecnologias que a gente tem, é muito difícil a gente ter na internet fazer isso. E aí o que a gente está fazendo? A gente tem uma comunidade local, tem um contato direto com a gente, e a gente tenta manter eles atualizados. É difícil mesmo com a gente isso. A gente tem que manter eles atualizados para que eles possam observar isso. Então, essa é uma palestra que eu estou fazendo aqui. A gente está lidando com o mundo, mas eu vou fazer bem outras palestras, bem outros assuntos, e acho que é relevante para a comunidade local. Então, esse é um produto que é inútil para a comunidade local da UF10. Pc, a gente tem que lembrar isso. Aquele, mais um cento do, mais. Pc, o que é Curio, que é Curio, é Curio. Esses produtos que algum dia vai ser... Abrugem ou... Ou têm possibilidade. Por exemplo, a Curio. Por exemplo, a Curio, Robs, entre outros... E é Curio, Confio. Se você olhar, a gente nunca fala de financiamento de produtos e de formação estrutural. O que eu faço aqui para você é que é da aberta e de acordo. Sim, o óculos, a imprensa fala que a gente vai avançar no final do ano. O carro, se você ver, os Estados americanos já estão vindo de vez para que pergunte para que o carro sem motorista possa me dar valor para os Estados Unidos. Então, a ideia é que acontece. É óbvio que um monte de projeto não dá certo. É óbvio que isso faz um monte. Mas a gente vira, a gente começa a divulgar e, de algum momento, a gente pensa assim. De alguma forma, a gente vem com isso. Eu vi um comentário no analista da gente falando de uma grande instituição, uma grande carreira da empresa, em relação a uma analista de dados desorganizados. Para saber como é que você vê essa carreira? Especificamente, se vocês, analistas de dados desorganizados, eu não conheço. Mas falando de... É relacionamento a dados. É relacionamento a dados. É relacionamento a dados. Isso não tem jeito. Isso é o futuro. Se você olha e vê, principalmente, empresas de internet, ela usa muito dado por falar. Certo? A tomada de reciclamento. Dado não é uma coisa simples de você analisar. Porque hoje você tem muito dado. Hoje você tem muito dado, você tem dado sobre tudo. Se você quiser, você sabe, você pede por casa de estar no teu site, você sabe idade, você sabe idade, você sabe tudo. Você sabe exatamente como esse cara está navegando no teu site. E isso tem milhões de pessoas. Se você tem milhões de pessoas de sexos diferentes, de idade diferente, e morando em cidades diferentes, que estão navegando no teu site, você tem que jogar aquilo e organizar e jogar. Então, existe o que a gente chama de moeda analítica. Essa área é uma área extremamente profissional, extremamente que as empresas buscam cada vez mais e mais de profissionais, de forma que ela possa tomar uma decisão baseada em dados e não baseada em sentimento. Por exemplo, em um momento que eu tenho um clássico de 15 anos atrás, sobre 20 anos atrás, que foi o embrião dessa história de idade, de mais de dados, que era o Mark Mert quando a gente chamava de idade. Se eu não me engano, foi o Walmart. Walmart que hoje disse, gente, temos que colocar cerveja do lado de fralda. Porque nossos dados mostram que quem compra a fralda, quem compra cerveja. E aí a gente vai analisar o que era isso. Eles descobriram que era o pai de contato, não chegava, pô, mandaram comprar fralda. Chega lá, toma a cerveja para relaxar. Pega a cerveja, pega a fralda e vem embora. Tem vários dados que ninguém consegue imaginar. Por exemplo, correlação de produtos. Uma vez eu fiz uma análise, muitos anos atrás eu fiz uma análise, em que a gente viu correlação de produtos. Então, a gente viu que fralda combinava… não era fralda, era outra coisa. Vou falar em fralda só para dar um conceito para vocês. Era fralda combinava com colchão de solteiro grande. Então, as pessoas que, em geral, estavam interessadas em fralda, acabavam comprando colchões e perfumes. E aí, a gente foi lá e a gente ficou lá e a gente fez uma pesquisa e o diabo estava acontecendo. E aí, ele viu que, na verdade, funcionando aqui na região do país, principalmente no Nordeste, o que acontecia? A criança nascia. Na verdade, ali em São Paulo, a criança nascia. O cara tinha acabado de se mudar com a família para São Paulo, ou seja, só era a mulher, o marido da mulher e a criança que nasceu. O que acontece? Na hora que a criança nasce e a rica da família junto para comemorar o nascimento, fica hospedado numa casa de pessoas. Não é preciso. Então, não é esses detalhezinhos que você não percebe. É impossível você perceber sem ter uma análise. Como ela estabelecimento não entrou em conta de vida, mas o que o médico lhe coloca, você pode achar que a gente tem uma análise de vida, você pode achar que o médico, o médico, o médico, o médico, o médico, o médico… Ela é o que a gente chama material. O que é material? Você tem áreas específicas que elas não necessariamente seguem uma hierarquia. Por exemplo, eu trabalho no escritório de São Paulo, está colocado no Google Brasil. Eu não recorto para o diretor-geral do Conselho, eu recorto para o diretor-geral dos mercados emergentes. Por quê? Porque é o projeto que os todos estão alocados nessa hierarquia. Então, em geral, a empresa horizontal, além de estar hoje, ainda é uma empresa horizontal, considerando o tamanho de pessoas que decidiram, a quantidade de pessoas que decidiram, ainda é horizontal, e ela é matricial. Ou seja, ela me segue, eu tenho um repórter que jogou no Brasil, repórter que nunca, e um outro tipo de jogo. Uma coisa que eu acho interessante, o que eles me disseram, vocês conversaram com a música, o que a gente veio o Maps, o Aperomart, e agora eu estou com o Google Blacks. E você, ninguém falou como manter o rumo. Não é a popularidade. Qual é esse rumo? Vocês têm aquela missão ou o que deve ser para o usuário ótimo para a gente? É... Essa é uma boa pergunta. Se você parar para pensar, o que a gente está desenvolvendo está associado à informação? O Gato dirige-se sozinho, não existe informação, não existe informação. O óculos, ele pode passar em informação. O Mártir, eles estão acompanhando a informação. O destino que o Google é disseminar todo o conhecimento de mim para as pessoas, deixar que fica-se sempre disponível para a informação. De certa forma, isso está associado. Agora, é claro que a gente tem sempre um tipo de projeto que a gente tem. Mas, em geral, o foco é sempre associado à informação e como usar essa informação no benefício da pessoa e como deixar essa informação acessível. Deixar a informação acessível, muitas vezes, é possível assim, ficar livre de sozinho. Porque você ficar bem toda a informação de onde está tudo, de onde é que está o nosso apatete ou não? A presidência da IA tem uma propriedade, de que, por isso, setor, o palco, o prato, mas todo mundo trabalhava em casa para ir trabalhar em deputões, né? Como é que o Google vê de, de... o comum ou o outro, né? Como tem o pessoal que trabalha em casa, na igreja, e não sai de não sair de não sair de trabalhar em casa. Como tem esse sistema de trabalho em casa? O Google tem este sistema de trabalho em casa… Eu sei que tem gente que trabalha de casa, na verdade a gente tem toda uma estrutura que a gente cria e a gente quer que funcione o funcionamento da empresa, mas não existe nenhum. Eu não sei te falar. Qualquer coisa que eu falasse aqui eu poderia estar muito ruim, eu não sei te falar. É um grande centro de pesquisa no mundo, de pesquisas de álcool, de álcool, porque não é tão divulgado isso. É recente. Então vai que o Larry, o que pode ser, ele irá para lá para fechar a reunião, para fechar a reunião que era a reunião. É recente, o Larry, o que eu estou falando? Isso é recente, ele está recente, o que é a estrutura, o que é a estrutura? É, a estrutura. Então é recente, o narrador, o que é para você falar? Ah, é recente, mas é recente. Isso é recente, tese recente, né? Mas isso agora, o senhor, o professor, o professor, aliás, o professor, ele, por exemplo, de tudo quanto é lugar. Você dificilmente vai encontrar um lugar do que é. Olha, esse é o centro de versículos, toma conta disso. Só o título de aula, ele é distribuído. Obrigado. 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 Obrigado.